A capela em formato da imagem de Nossa Senhora Aparecida tem aproximadamente 8 metros de altura e chama a atenção. Ela foi construída por um casal que venceu o câncer e é devoto da santa. A capela fica em uma fazenda entre Jacutinga e Ouro Fino e foi erguida em janeiro deste ano como forma de agradecimento. Segundo a família, a princípio o local seria só para o uso de familiares, mas com a grande repercussão nas redes sociais, a família decidiu agora abrir o espaço para o público todos os dias até as 6 da tarde.